ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Posto Seguro multa em 50 mil reais, seis postos de combustíveis que operavam sem documentos em Manaus. Celulares e mais de dois quilos de drogas são encontrados nos arredores da unidade prisional do Puraquecuara. Nossos repórteres mostram as manifestações nesse dia de julgamento do ex-presidente Lula. Chuvas acima da média preocupam no Amazonas. O Estado pode ter uma enchente acima da média. E os barracões das escolas de samba se movimentam nos preparativos para o Carnaval. Estes são os destaques do Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. A Operação Posto Seguro das Polícias Civil e Militar flagrou seis postos de combustíveis operando sem documentos, das SEMAS e também do Corpo de Bombeiros aqui na capital. Os postos foram multados em 50 mil reais cada um. A Polícia Civil e Militar, com peritos e homens do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fiscalizaram dez postos nas zonas norte e centro-sul da capital. Dois na zona norte estavam sem os documentos de operação e de vistoria, emitidos pelas SEMAS e pelo Corpo de Bombeiros. O documento é emitido pelo Corpo de Bombeiros para poder ter o funcionamento na legalidade. Esse posto tinha apenas uma solicitação de renovação da licença de 2016. Então a gente aplicou a multa pela ausência do licenciamento. Os postos irregulares não foram interditados, mas penalizados. Os postos de combustíveis que funcionavam sem os documentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também do Corpo de Bombeiros foram multados em 50 mil reais cada. O transporte, armazenamento, comercialização de substâncias potencialmente poluidoras, inflamáveis, perigosas, é previsto com pena de quatro anos de prisão na lei de crimes ambientais e ele vai provavelmente responder um inquérito policial. Enquanto a polícia verificava crimes contra o meio ambiente e outras irregularidades, a Agência Nacional de Petróleo fazia testes nas bombas de combustíveis. No caso da gasolina, a gente verifica qual é o teor de álcool que a gasolina possui, que hoje está em 27%. A gente checa se esse dado existe na gasolina através do teste que a gente fez. E nesse posto em particular, todos os combustíveis estão com forno. A polícia disse que a operação deve continuar em outras zonas da cidade. Mais de dois quilos e meio de drogas, além de celulares, foram encontrados em uma área de mata, nos arredores da unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste. O destino seria para os detentos da unidade prisional. Quem tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Foi na tarde de ontem, quando os policiais militares da muralha da unidade prisional do Puraquecuara perceberam que uma corda estava sendo lançada da parte de fora para dentro da UPP e acionaram os PMs da Força Tática. Os policiais foram até a unidade prisional e encontraram a corda, mas também localizaram 2,6 kg de maconha, além de 31 aparelhos celulares, 20 carregadores e também 10 fones de ouvido. Todo o material já estava na parte de dentro da unidade prisional e foi apresentado aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, onde a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso, mas já adiantou que todo o entorpecente e também os celulares seriam entregues para presos da unidade prisional do Puraquecuara. A Polícia Militar divulgou um vídeo onde mostra que todos os aparelhos estavam em pacotes específicos, o que demonstra aí que eles seriam realmente entregues para os presos da UPP. Até o momento, nenhum interno que receberia esse material foi identificado. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. O ex-presidente Lula é condenado a 12 anos de prisão. Postos de combustíveis da capital na mira da fiscalização. 1.600 vagas para cursos gratuitos em Manaus. Inscrições para concurso da ABIN encerram na terça. A seguir as manifestações em Manaus neste dia em que o ex-presidente Lula foi condenado. E ainda, chuvas preocupam no Amazonas. Este ano o Estado pode ter uma cheia acima da média. Já, já. E ainda, chuvas preocupam no Amazonas.